Gente, vamos fazer aqui hoje um misturadão aqui, uma coisa meio louca. Nós vamos fazer um misturadão aqui de que? Vou mostrar. É, aqui tem orelha do corpo, pele, pezinho, rabinho do corpo e tem aqui também o coração e a língua. Essas duas que a gente mostrou aqui agora, que são as partes mais duras, a gente vai fazer na panela de pressão. E tem aqui também, ó, tudo isso aqui está escaldado, bem escaldado. Esse aqui é o fígado do corpo. Nós vamos fazer um misturadão aqui, uma coisa meio que louca, hein? Não é qualquer um como não, é só mineiro nordestino. E tem aqui, ó, a suando o porco aqui, com um pedaço de bacon, a suando aqui que está bem carnudo. É o espinhaço do porco. É o espinhaço. É suando, amor, porque... Espinhaço. Ó, ó, nordestino já não aceitou eu falar suando, que é o espinhaço do porco. É. Tá bom, nós vamos fazer o espinhaço do porco. Satisfeita? Tô. Aham, então tá bom. Vamos fazer o espinhaço do porco. Então essa parte aqui, ó, como só tem carne, a gente vai fazer no tacho, porque é mais macio. Se a gente colocar na panela de pressão, simplesmente vai derreter tudo. E quem vai estar fazendo é nós três, né? A esposa ali já está picando e eu cuidando da Ana Júlia aqui. Porque a Ana Júlia já mamou, né? Mas ela não quer saber de ficar no carrinho, não quer saber de ficar na cadeirinha. Ela quer é colo, quer arrancar o meu óculos. Se ela arrancar o meu óculos, ela vai apanhar. Papai vai bater nela, vai apanhar. Se arrancar meu óculos... Gente, a gente vai estar mostrando aqui o passo a passo aqui, ó. Já piquei o bacon. Já piquei o bacon. Ah, esquece de falar aqui, ó. Ah, tá. Aqui tem banho de coco. Banho de coco. E tem quatro dentes de alho aqui. E tem pimenta. Ah, é verdade. Tem a pimenta malagueta que tem que ter. É nesse misturadão aqui. Essa é esse, ó. A pimenta malagueta é básica. Uma segunda. Cebola, cheiro verde e cebolinha. Coente e cebolinha. Aí, tá vendo? Coente e cebolinha. Tá bom, coente e cebolinha. Eu não vou contradiar você. Obrigada. Não adianta. Você tá querendo brigar comigo, mas não vai conseguir. Eu tô querendo brigar, não. Ainda mais quando a Júlia aqui fazendo carinho do papai, assim, brigando assim, na orelha do papai, né? Não vai. Não vai brigar? É, né? Não adianta. É, que eu faço do meu jeito. Não adianta. Eu faço do meu jeito. Muito bem, hein? Muito bem. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui, pra gente já começar a refogar o alho com a cebola. Vamos lá, amor? Bora. Gente, já tá tudo picadinho aqui, ó. Como eu já disse anteriormente aqui, ó. É, o pezinho, a língua, o coração. E já tem também... Já tem também aqui uma água que tá aqui fervendo com colorau e alho e sal também. A gente vai colocar aqui agora, ó, os pezinhos. E nós vamos deixar isso aqui cozinhar por 45 minutos. Na pressão. Na pressão. Gente, aqui a gente tá refogando o alho com a cebola e o bacon. Gente, a cebola tá dourada aqui, ó. Nós vamos acrescentar agora o... O pinhaço doito. O pinhaço doito. Aqui, agora a gente tá colocando a suan aqui, ó. Vamos dar uma refogada caprichada nela aqui. Depois a gente coloca um pouquinho de água e deixa a torzinha lá. Bem limpa aqui. Pra ficar bem gostoso. Pra o tempero ficar bem incorporado. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Gente, tá refogada aqui, ó. A suan de porco com a língua. A língua não. O fígado. Porque a língua tá fazendo na panela de pressão. Na panela de pressão tá fazendo. A língua, pele, rabinho do porco, coração. E aqui tá só a suan com o fígado. E a zoreia. Ah, tem as zoreia também. E agora aqui a gente vai colocar aqui, ó. Água fervendo. E vamos deixar aqui, ó. Cozinhar em fogo baixo até ficar bem macio. Isso aqui foi temperado. Isso aqui foi temperado. Como vocês viram lá no começo. Alho, sal. Sal a gosto. E muito alho que a gente colocou aqui. Pra ficar uma coisa assim, bem gostosa. E muita pimenta também. Gente, tá quase pronto aqui, ó. Isso aqui é... Isso aqui é... É que fugiu da memória, não. Gente, tá quase pronto aqui, ó. Isso aqui é a suan do porco com o fígado. Que a gente fez no tacho aqui, ó. Isso aqui já tá cozido. E do lado aqui que a gente fez na pressão, o pezinho do porco, o fígado... Fígado, não. Coração e a língua. Agora a gente vai juntar tudo aqui numa panela só e deixar chegar o tempero. E engrossar o caldo. Muita calma nessa hora, né. Vamos juntar tudo aqui agora. Tá bem cozido aqui. Agora que é a hora, viu. A pé tá bem cozidinho. O pezinho do porco tá bem cozidinho. A gente não bebe não, viu. Mas eu vou falar com você uma coisa, viu. O sujeito que tomou uma cerveja. Cervejinha gelada. Pegar um negócio desse aqui é perigoso. Ele até infartar. De tanto comer. Isso aqui com... Com um arrozinho. Arrozinho branco. E uma pimentinha. Eu vou falar com você, viu. O sujeito que come até ficar besta. Gente, aqui ó. O tempero desse aqui tá muito bom. Daqui a pouco a gente vai colocar uma cebolinha aqui. E o cheiro verde. Eu vou comer muito. Hã? Eu vou comer muito. Você não gosta disso aqui? Gosta? Não, não gosto não. Só um pouquinho que eu não gosto disso aí. Mas eu comi muito. Gente, isso aqui tá muito gostoso. Tá bem cheiroso. Tá cheiroso mesmo. Tá com cheiro bom, tá? Tá. Tá com cheiro bom. E aqui agora é só. A gente vai deixar cozinhar aqui agora. Até eu engrossar o caldo um pouquinho. E é só servir. Tá bem cozidinho isso aqui. Gente, ó. Tá perfeito aqui, ó. Cozidinho. Tá bem temperado. O caldo tá uma maravilha. Só o caldo disso aqui, ó. Com arrozinho. Meio que toma um litro de cachaça. Tá muito bom. Agora é hora do, da cebolinha com o cheiro verde. A gente põe isso aqui agora. Dá aquela misturada aqui. Dá aquela misturada aqui. Deixa ferver aí um minutinho. E bora servir isso aqui, ó. Se deliciar aqui. Tá muito bom. Gente, tá perfeito aqui, ó. O que que tem aqui? Orelha. Suam de porco. Fígado. Coração. Tem mais bacon. Tem uns pedacinhos de carne de porco. Pelo de porco. Sem a gordura. Tá uma delícia isso aqui, ó. Agora é só servir. Vou batizar isso aqui como misturadão do Sérgio. Porque esse aqui é um misturadão inédito. Se você gostou, diz aí o que que tá faltando pra acompanhar isso aqui, ó. E quem não gostou, comenta aí também. Ai, eu odeio. Ai, eu não gosto. E aí, cara. Todo tipo de comentário é bem-vindo aí. E nossa janta vai ser isso aqui com um arrozinho aqui, ó. Um arrozinho branco aqui que a esposa fez. Isso é soltinho aqui. Uma delícia. Então, essa é a nossa janta. Então, tá aí o misturadão do Sérgio. Você tá rindo de quê, mulher? Tu demora tanto pra gravar que até o celular cansa. O nome disso aqui que é? Fome. Quem dá fome? Você. Por isso que você tá falando que eu tô demorando. Eu tô fome não. Gente, agora eu vou servir ela aqui. A minha degustadeira. Degustadora. É. Você vai falar se tá boa ou não? Vem. Vamos lá. Você quer concorrever o arroz? É. Eu vou fazer o arroz primeiro. Então, vamos lá. Essa panelada foi o arroz que fez. Né? Foi. E esse arrozinho foi ele. Hoje eu não ajudei muito porque eu tava cuidando da Ana Júlia. Porque hoje ela tá... Ela não tá deixando nós trabalhar. Aí eu tava ajudando. Aí eu tava cuidando mais dela, né? Mas deu certo. Tá bom. Deu certo. Agora... Você quer que põe... Esparra um arroz e põe por cima do arroz? Ou você quer que põe de lado? Põe de lado. Põe de lado? É, modo rosto. Você vai querer calmo? Vou, porque nós gostamos de calmo. É, certo. Você vai querer só calmo? Não quer pedaço, não? Ah, eu esperei até agora pra beber calmo. Ó, mas você falou que gosta de calmo. Nós gostamos de calmo. Mas nós gostamos de calmo também. Carmo é bom, porque o espinhaço do poito é curto. Um pedacinho da suam, que eu sei que você gosta. É espinhaço. Ó, é... é o quê? É o espinhaço. Não precisa desse conteúdo, não. Ó, 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 abrindo o poito aqui. Eu gosto. E tá muito quente, porque acabou agora. Ui, ui. Você tá imaginando dessa bebida. Você tá vendo como é que eu sou? Você tava botando a rua e eu falei assim, tá bom, agora tá botando cá, tô te enrolando pra tudo que tá mãe. É, ó, ó. Tô brincando. Gente. Tá bom? Hã? Tá bom. Eu vou suprimir. Eu vou falar uma coisa. Gente, essa mulher aqui eu vou falar depois da gravidez. Eu comi um pouquinho. Ela tá igual menino, você viu? Toda hora vai pegar o prato. Então. Não, não. Faz figa nenhum não que eu passo mal. Você vai experimentar aí e vai dizer. Experimenta o caldinho, tudo. Ó, faz sempre que eu comi figa de porco. Tá vendo? Tá aqui, a panela esfri. Ai, mas tá gostoso. Eu falo já, peraí. É o melhor que tem. A orelha. O caldinho tá gostoso, tá com pimenta. Eu fomei assim, eu. Arrasou. Tá infelizinho, meu Deus. Tá bom demais. Gostou? Gostei, eu vou falar, viu? Esse meu marido, ele arrasa. Lacra com a cara, tá invejosa. Que nem o ditado. Tá uma delícia. Ó, tá bem temperado. Gostei de pimenta assim. Lá no fundo, sabe? Aquele tocozinho final lá do Masterchef. Sim, sim. Pois tem. E... Gostei. Tem um suquinho, não? Suquinho? É. Ah, tá. Você quer uma cervejinha? Eu vou te servir uma cervejinha. Você quer? Eu não gosto não. Você quer cerveja? Tem gosto de rapa de joar. Como é que é? Cerveja tem gosto de quê? Rapa de joar. Rapa de joar? Eu nem sei o que é isso. O que é isso? Joar, rapaz. Ó, eu vou te servir aqui um suquinho... De laranja. Natural de laranja. Eu gosto. Você gosta? Tá bom. Suquinho geladinho. Pronto. Fechou. A chuta gostou, viu? Ó, quem gostou aí da nossa panelada Dona Maluca, curte, comenta, compartilha, marca seus amigos aí, deixa um joinha aí pra nós e... Tamo de novo.